A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui no templo-sede da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. Devido ao decreto do nosso governador, para que não houvesse nenhuma reunião pública, então nós estaremos transmitindo os cultos online. Não estaremos unidos fisicamente, mas estaremos unidos espiritualmente. Hoje, quinta-feira, o dia da Noite do Propósito, às 19h30, nós estaremos transmitindo o culto aqui do templo. Não haverá presença de nenhuma pessoa, de nenhum irmão, mas você da sua casa, você poderá participar. Estaremos abençoando o seu lar, abençoando a sua família, orando juntos pela nossa nação, orando juntos pela nossa cidade, pois é um momento crítico, um momento difícil, e nós precisamos estar juntos, unidos em fé, em convicção, de que o único que pode nos dar vitória em todas as situações é aquele que está no trono e é ele que nós vamos clamar. Por isso, convidamos todos vocês para hoje, 19h30, bem como todas as quintas-feiras, estaremos aqui até que seja liberado para novamente termos os cultos normais na igreja, e estaremos transmitindo online. Participe conosco hoje, 19h30, Noite do Propósito, e desta feita, Noite do Propósito no seu lar. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.